E é hora de falar com o nosso repórter Daniel Lian, que está nas ruas da capital paulista e traz as últimas novidades daqui. Agora ele está em uma praça no Jabaquara, na Zona Sul, aqui de São Paulo, porque tem um fato inusitado por aí, não é mesmo, Daniel? Bom dia. Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Isso mesmo, a Prefeitura está instalando manilhas aqui para que não haja aglomeração. Manilhas que pesam até 200 quilos, elas estão sendo instaladas em diversos pontos, especialmente aqui na quadra de esportes. Eu conversei aqui ainda há pouco com algumas pessoas e eles disseram que semana passada elas foram colocadas no meio da quadra. E as pessoas que vieram por aqui para praticar esportes, para jogar bola, eles tiraram essas manilhas e afastaram, colocando do lado e continuaram com as atividades. Então, a Prefeitura, a partir de agora, também colocou e instalou cadeado aqui na quadra de esportes, para que as pessoas não entrem neste local. É a única quadra que estava funcionando. E aí, com isto, eles acabaram colocando um novo cadeado. Os homens da subprefeitura já estão trabalhando por aqui, também aproveitando para fazer a varrição. A subprefeitura pretende aí promover outras ações deste tipo aqui na região, porque a movimentação é muito grande de pessoas. Quem quiser fazer denúncias em relação à aglomeração de pessoas, pode ligar para a Guarda Civil Metropolitana, no telefone 153, ou então para a polícia no 190. Mas nós observamos por aqui pessoas fazendo a prática de esportes. Calina. É triste, né, ter que apelar, Daniel, para que as pessoas tenham consciência. Valeu pelas informações, a gente volta a te chamar mais tarde.